Tem o recorde sul-americano, 24 segundos e 49. A marca que o levou também a ter o recorde brasileiro. 24 segundos e 49. O recorde da competição é do Daniel Orzechowski. Com 24 e 66 ele estabeleceu a marca nas eliminatórias. Raia 1, Vinícius Kleiner. Raia número 2, Leonardo Guedes. Raia de número 3, Eugênio Dainsuri Gutsu. Na raia 4, o favorito, Daniel Orzechowski, campeão sul-americano. Na raia número 5, representando também o Pinheiros, Guilherme Augusto Guido, Guilherme Guido. Na raia de número 6, Fábio Sante. Raia de número 7, Leonardo Sumida. E na raia 8, Thiago Sique. Dois loradores na casa do 24 pela manhã, o Daniel Orzechowski e o Guilherme Guido. O Daniel, com 24 e 66, fez o melhor tempo do mundo nessa prova esse ano. Não é uma prova olímpica, mas como disse a Mariana há poucos instantes, dá realmente uma grande moral para ele tentar o índice do sem costas nessa competição. Do Itamirim, Vinícius Kleiner na raia número 1. Raia de número 2, Leonardo Guedes. Na raia de número 3, Eugênio Dainsuri. O Guilherme Guido. Na raia de número 6, o Fábio Sante. Colega de clube. Na raia número 7, Leonardo Sumida. E fechando 50 metros, Costa masculino. Thiago Sique, do Flamengo. Impressionante, né? Voou na piscina o Daniel Orzechowski. A sua eliminatória estabelecendo, então, o novo recorde do Maria Lenk. 24 segundos e 66. Olho nele na raia 4. Os atletas agora indo para as suas marcas. Vamos para o comecinho. Desta quarta prova. Na primeira noite de competições aqui, no Parque Aquático Maria Lenk. Sport TV mostrando todos os detalhes. Exatamente no meio da piscina está Daniel Orzechowski. E que já sai num ritmo impressionante. Saiu muito bem. Olha, na liderança, o Guido forte. Primeiro abraçado, o Guido muito forte. Passa os 25 metros, dois na frente. Raias 4 e 5. No meio da piscina. Daniel Orzechowski e Guilherme Guido. Daniel com uma leve vantagem. Nesse momento com uma leve vantagem. Abrindo agora nesse finalzinho de prova. Daniel Orzechowski. 24 e 44. Supera a sua própria marca. Vibra muito o Daniel Orzechowski estabelecendo um novo recorde. Sul-americano. Recorde sul-americano para ele. Voou baixo o Daniel Orzechowski dentro do Parque Aquático Maria Lenk. Impressionante. Que prova fez o Daniel. Saiu muito bem. Você pode ver nas duas raias do meio. Tanto o Daniel como o Guilherme subiram juntos. Mas foi exatamente nos últimos 25 metros que você vê agora. Na parte final. Esse nadador de cima, o Daniel. Ele joga e toca na frente. Daniel 24 e 44. Melhor tempo do mundo. Novo recorde sul-americano. Em 5 centésimos de segundo. Ele bateu a marca do Guilherme Guido. Que detinha o novo recorde sul-americano. Por consequência, passa a ser do Daniel Orzechowski o recorde brasileiro. A Bruna Gosling já está esperando aí o novo recordista sul-americano. E que tem que vibrar muito. Tem que ser aplaudido. Tem que se reconhecer um talento. Grande vitória de Daniel Orzechowski. Novo recorde sul-americano para os 50 metros. Costa masculino. Bruna Gosling. Pois é, Jader. Vamos saber dele essa emoção. De no mesmo dia estabelecer o melhor tempo do mundo no ano. Agora 24 e 44. Daniel, parabéns. Obrigado. A sensação é muito boa. É mais um objetivo cumprido. Era uma das metas para esse campeonato. Agora, focar para no sábado fazer o índice para a Olimpíada. Acredita nos 100. Agora você sai mais confiante do que nunca. Com certeza. Um bom resultado. No primeiro dia de competição já deixa a gente mais confiante. A gente vai ajudar o Pinheiros. Com certeza. Parabéns, Jader. Que beleza, né? A classificação final da prova. Com Daniel Orzechowski em primeiro 24 e 44. Novo recorde sul-americano. Melhor marca do mundo. Seguido pelo Guilherme Guido com 24 e 82. Em terceiro lugar, Eugene Gutsu com 25 e 01. Fábio Sancho no Pinheiros, quarto colocado, 25 e 87. O quinto colocado, Leonardo Guedes com 25 e 96. De novo, dois atletas baixando da casa dos 25. Tom jsem-lava. Tavao pelo amor fazia! Tavao pelo amor fazia! Em terceiro lugar!